Tudo certinho com vocês? Hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho sobre as fases da lua, a energia, o que ela faz, o bem que ela faz e qual a sua parte em termos da agricultura, e não só na agricultura, isso também tem a ver com toda a nossa vida, a lua vem lá desde os tempos antigos, até eventos faziam sobre a lua, mas ela tem uma força muito grande e ela manda muito na agricultura. Poucos hoje fazem plantas com as fases da lua, mas como eu falo muito da lua nas minhas plantas, eu tive alguns inscritos que me pediram para mim fazer esse vídeo, e eu vou estar falando com vocês qual a função dela em cada parte da planta. Eu vou estar mostrando aqui, eu tenho um pé de limão carregado aqui, inclusive foi um pé de limão que a gente fez. está aqui, deve estar fazendo um ano já, e ele está florindo agora e a gente vai estar falando sobre a função da lua no pé da frutífera. Olha só, nós temos aqui o pezinho de limão e a gente vai começar falando da lua minguante. A energia da lua minguante está sobre as raízes, o suco da planta está todo na raiz e na minguante o que é feito para você plantar tudo o que dá debaixo da terra. Batata doce, rabanete, beterraba, cenoura, mandioca, amendoim, tudo isso você planta na minguante, a onda ela vai produzir, ela vai produzir muito e você vai aproveitar toda a energia da lua, toda a força da lua, se você plantar, lembrando que eu não estou dizendo que se você plantar em outra época não vai dar, vai produzir, mas o que eu estou falando, se você usar a força da lua, plantar quando manda a lua na semana, você vai conseguir aproveitar mais a tua produção, vai aumentar mais. Então a minguante ela manda na raiz. Essa lua também é boa para você fazer cabo de ferramenta, cortar bambu, cortar uma madeira, ela tem uma resistência maior a cupim. O bambu mesmo, se você cortar na minguante, ele dura muito. Vamos falar agora da lua nova. A lua nova, ela já começa a sair a energia da raiz e ela começa no início da planta, no início do caos. Então, nessa fase, você ainda pode continuar plantando alguma coisa que dá debaixo da terra. Mas não tem a força que é plantar na minguante. Então, a lua nova, eu mesmo preparo a terra para plantar em outra lua. Mas onde está o suco, a energia da planta na lua nova? Nesse trechinho aqui. Agora a gente vai falar da lua crescente. A lua crescente é uma lua ótima para você plantar tudo que dá em cima da terra. Principalmente as plantas de folha, que você precisa de muita folha. Cebolinha, alface, na crescente, ela cresce muito. Onde está a energia da crescente nesse pé de planta aqui? Ela está no caule. Ela está nessa região aqui, no caule. Ela está aqui no caule. Essa é a parte que está a energia da planta, na crescente. E você pode plantar na crescente tudo o que dá em cima da terra. Milho, feijão, arroz. Na parte de hortocultura, na parte de horta, tudo o que dá de folha, você planta na crescente. São duas luas que você planta. O que acontece? Minguante, tudo o que dá debaixo da terra. Crescente, tudo o que dá é em cima da terra. Nessas duas luas, você aproveita para plantar. E nas outras duas, você prepara a terra. Vamos falar agora da lua cheia. Inclusive, nós estamos na lua cheia. Ela iniciou no sábado. E nós, hoje na segunda, estamos no forte da cheia. A cheia, a energia da cheia, ela está nas folhas. Nas folhas, no fruto. Na folha e nos frutos. O que é bom para se plantar na lua cheia? Repolho, que você quer que dê cabeça. Repolho, alguma coisa assim você pode ainda plantar. Alguma coisa de folha, você também pode plantar. Mas, na lua cheia, você pode estar fazendo a poda das suas plantas. Claro, nos quatro meses do ano que você não tem o R no mês. Nós estamos agora no final de agosto. É a última lua e o último mês de você fazer a poda. Só que você tem que tomar muito cuidado na poda, nessa lua. Porque como o suco está tudo nas pontas, nas folhas, que é assim. No você fazer a poda, ela vai atrair muito inseto, muita praga. Então, o que você usa? Quando você faz a poda, você usa um curativo. Quando você faz a poda, eu uso um curativo para proteger. Onde você cortar, onde você fazer a poda, você usa um curativo. Eu uso o colino, a pasta de dente. Eu compro uma pasta de dente mais baratinha e eu uso a pasta de dente para fazer esse curativo. Tem dado certo comigo. Se você usa outra coisa, não tem problema. Outra coisa boa na lua cheia é você colher os frutos. Porque você vai pegar o teu fruto com todo o suco. A lua cheia é a melhor lua para se colher fruto. Você aproveita toda a energia da planta. Ela está na fruta. Então, eu sempre digo, e algumas pessoas também, mais antigas também, sempre diz. Dessas quatro luas, você pode estar plantando linguante e nova tudo o que dá debaixo da terra. Crescente e cheia, tudo o que dá, que produz em cima da terra. Eu espero ter ajudado você. Se você ainda ficou alguma dúvida, referente a alguma coisa, deixe nos comentários. Estarei no próximo vídeo respondendo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.